Olá! Hoje iremos falar sobre a ultrassonografia e sua importância para o diagnóstico da estetose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. Esse é um vídeo realizado pelos alunos da disciplina de Imaginologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse e outros temas, inscreva-se no canal Radiologia Cadê. Dê um like e compartilhe para os seus amigos. Para a gente saber o que é a estetose hepática, é importante a gente entender, afinal, qual é a função do fígado? O fígado é um órgão vital com várias funções essenciais. Ele atua como um filtro, limpando as toxinas do nosso sangue, além de armazenar energia, produzir bile para a digestão de gorduras e regular muitos processos metabólicos. Você pode pensar nele como uma central de comando que mantém o nosso corpo funcionando bem e saudável. Depois de entender a importância do fígado, acho que você ficou com a dúvida. Afinal, o que é essa tal de estetose hepática? Para explicar melhor isso, trouxemos o aluno Matheus, do 6º Período de Medicina, para responder essa pergunta. Então, gente, o que é a estetose hepática? A estetose hepática é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado. E ela pode ser causada por diversos fatores, como obesidade, consumo excessivo de bebida alcoólica, uma dieta muito rica em gorduras e diabetes. No começo, a estetose é assintomática, ou seja, a pessoa não apresenta nenhum sintoma. Mas, conforme a doença vai avançando, podem acabar surgindo alguns sintomas, como dor, aqui no hipocôndrio direito, cansaço, perda de apetite e um aumento do volume do fígado, que pode até ser palpado exatamente também aqui nessa região do hipocôndrio. Como o Matheus acabou de explicar, a estetose hepática é causada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado, chamadas de hepatócitos. Esse acúmulo de gordura pode ser visualizado pela ultrassonografia. Caso não seja tratado, a longo prazo pode causar uma espécie de dano ao fígado, chamada de fibrose, em que o tecido saudável desse órgão perde a sua função. Agora vamos entender o que é a ultrassonografia e qual o seu papel no diagnóstico de estetose hepática. Agora, falando um pouquinho sobre a ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame de imagem que tem como princípio a emissão de ondas sonoras sobre os nossos órgãos internos, como o fígado. Essas ondas sonoras vão ser emitidas por um aparelho chamado transdutor. Assim que essas ondas são emitidas, elas são refletidas pelos nossos órgãos e vão ser transformadas em imagens para que se possa fazer o diagnóstico de alguma possível patologia presente no nosso organismo, como a presença de gordura no fígado. E qual é esse exame de realizado? O médico passa um gel sobre o abdômen do paciente e desliza o transdutor sobre a pele. E a partir desse momento é que vai ocorrer a emissão das ondas que vão ser transformadas em imagens para que possamos fazer o diagnóstico da patologia. Agora que nós entendemos um pouco sobre o que é esteatose hepática, é hora de ouvirmos o que a população pensa a respeito desse tema. Para isso, entrevistamos uma série de pessoas da comunidade Uberaba para ouvir suas opiniões. Agora a gente vai começar entrevistando o Leonardo. Leonardo, quantos anos você tem? 34. 34 anos? Leonardo, você já ouviu falar de esteatose hepática? Ela é popularmente conhecida como gordura no fígado. Cara, eu ouvi, né? Graças a Deus nunca tive esse diagnóstico, então não sei muito a respeito. Eu sei que pode ser que seja algo relacionado à alimentação, mas agora a fundo eu não sei. Você saberia dar uma definição bem simples mesmo de o que seria essa gordura no fígado? Bem simples, cara, seria gordura no fígado relacionada à alimentação, ingestão de... Sim, bebida alcoólica, bebida alcoólica... No caso assim, você disse que já ouviu falar. Como que você ouviu falar da esteatose hepática? Você conhece alguém que teve esse problema? Conheço. Conheço, conheço... Não assim da minha família, mas já ouviu falar pessoas que têm esse problema devido à bebida alcoólica, devido a uma alimentação, é algo... Sim, e você sabe como que a gente faz para conseguir fazer o diagnóstico desse gordura no fígado? Como é que a gente faz para saber se a pessoa tem? Você conhece? Não, não sei. No caso assim, uma das formas que a gente utiliza é a ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame de imagem que vai de forma bem simplificada, ela vai usar o som para poder gerar imagens dos órgãos da pessoa. Aí, dependendo do formato, do fio, da coloração que quiser aparecer, a gente pode ter uma ideia se aquela pessoa tem ou não, se vai ser a dose. Eu entendi, legal. Não vai causar sua atenção? Não, muito obrigado. Tamo junto, hein. Então, gente, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, agora a gente vai falar com a... Ellen. Ellen, quantos anos você tem? 27 anos. 27 anos. E você estuda aqui na UFTM também? Eu sou aqui na UFTM, faço com a terapia. E a terapia, você já está em qual período? Estou no décimo período. Décimo período? E esse aqui é o último? Último período. Tá bom, gente. Você já ouviu falar de esteatose hepática ou gordura no fígado? Sim, já ouviu falar. Você sabe dizer para a gente o que é essa doença? Eu não sei explicar bem, mas a minha mãe, ela teve o diagnóstico. E aí, desde então, ela faz alguns regimes para não piorar a situação. Mas eu não sei explicar muito bem o que é. Esse regime, no caso, ela está diminuindo o consumo de gorduras, por exemplo? Aham. Ela diminuiu a carne vermelha, gorduras, refrigerantes também, não diminuiu bastante. Ah, certo. Então, a gente não sabe bem se ela está fazendo um regime certo, mas ela é uma mudada da alimentação para orientação médica por conta da estratose aqui. E tem quanto tempo que ela já tem essa doença? E foi quanto que diagnosticou ela? Tem uns dois anos. Uns dois anos já? E você lembra qual foi esse método que foi utilizado para ver que ela tem estratose? Ah, eu lembro que ela fez alguns exames de sangue e ela fez alguns exames de imagem também. Ela chegou a fazer a ultrassonografia? Isso. Ultrassonografia, que é exatamente esse o tema do nosso vídeo, o uso da ultrassonografia para diagnóstico dessa doença hepática. Exato. E assim, antes da sua mãe ter a estratose, você já sabia que dava, você já conhecia essa doença, sabia que dava para diagnosticar pela ultrassonografia? Não, eu não conhecia a doença. Não, beleza então. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Muito obrigado. Obrigada. Atenção, se você é estudante de medicina, médico ou simplesmente curioso e quer saber mais sobre as características da ultrassonografia em pacientes com esteatose hepática, continue assistindo. Vamos explorar isso agora no vídeo. Então, pessoal, agora a gente vai ver algumas imagens de ultrassonografia no diagnóstico da esteatose hepática. Mas antes disso, a gente vai ver uma imagem aqui no fígado normal, essa que vai estar aparecendo aqui agora em um canto. O fígado é esse órgão que está circulado em amarelo, o fígado normal. Enquanto o rim direito é esse que está circulado em laranja. Como vocês estão podendo ver, a ecogenicidade do fígado e do rim direito, elas são bem parecidas. Ou seja, essa cor acinzentada dos dois está bem semelhante. Além disso, nessa situação em que o fígado não tem esteatose, a gente consegue ver embaixo dele o diafragma, que é essa setinha que está apontada em azul. Então, no quadro geral de esteatose hepática difusa, ocorre um aumento da ecogenicidade do fígado. Ou seja, ele fica mais brilhante do que o rim. Ou se ficar mais fácil para entender, o rim fica mais escuro do que o fígado. Além disso, ocorre uma hepatomegalia, ou seja, um aumento do volume do fígado. Também os contornos do fígado ficam mal definidos, fica difícil visualizar esses contornos. E também ocorre um desaparecimento do diafragma e dos vasos do fígado. Vamos aprofundar ainda mais o tema. A estetose hepática pode ser dividida em 3 graus, dependendo da quantidade de gordura no fígado. O grau 1, considerado leve, cerca de 30% das células são afetadas pela gordura. O grau 2, considerado moderado, de 30% a 60% das células são afetadas. Já no grau 3, que é o grau mais grave, mais de 60% das células são afetadas pela estetose. As alterações no fígado causadas por esses graus podem ser visualizadas de diferentes formas na ultrassonografia, como explicaremos na seguinte. Então, pessoal, nessa imagem que vai estar aparecendo aí agora, é de um fígado com estetose de grau 1 ou estetose leve. Nessa parte que está marcada em verde, a gente está vendo um aumento da ecogenicidade do fígado em relação ao rim direito. Ou seja, o fígado está mais claro e está mais brilhante do que o rim direito. Nesses círculos em vermelho, a gente está conseguindo visualizar os vasos intrepáticos. E nessa outra situação, a gente também consegue visualizar o diafragma, que está sendo apontado por essa setinha azul. Agora, pessoal, essa imagem vai estar mostrando uma estetose de grau 2 ou uma estetose moderada. Nela, que tem que estar marcada no círculo verde, também ocorre um aumento da ecogenicidade do fígado, só que ela é mais intensa do que na estetose de grau 1. E, além disso, a gente consegue perceber que os vasos intrepáticos e o diafragma, a visualização deles ficou meio borrada aí, porque está sendo marcada pelos círculos vermelhos. Agora, a gente vai estar mostrando uma imagem da estetose de grau 3, a estetose acentuada. Nesse grau de estetose, também acontece um aumento da ecogenicidade do fígado, bem maior do que no grau 1 e no grau 2. E dá para a gente ver também que a delimitação do fígado não está muito boa, os contornos parece que desapareceram. E, além disso, a gente não consegue ver os vasos intrepáticos e também não conseguimos ver o diafragma. Agora, convidamos, através de uma entrevista realizada pelo aluno Yuri do 6º Período de Medicina, a doutora Geisa Pérez Medina Gumidi, gastroenterologista formada pela UFTM e especialista em patologia pela SBH, para falar sobre como a ultrassom é utilizada no dia a dia do médico para diagnosticar a estetose hepática. Quando que é indicado realizar a ultrassografia na estetose hepática? Normalmente, a gente recebe o paciente com um achado incidental de estetose, a ultrassom. O paciente vai fazer um exame, uma ultrassonografia por a outra indicação e encontra a estetose. Então, na maioria das vezes, é o contrário. Ele chega já com esse diagnóstico ultrassonográfico porque o ultrassom é muito fácil de ver a gordura. Por outro lado, quando a gente pega um paciente com síndrome metabólica, que é a principal causa da estetose, é o primeiro exame de imagem que a gente pede para ter certeza se tem estetose mesmo. Então, é uma indicação. O paciente com síndrome metabólica, você já suspeita que ele tenha estetose e já perde o ultrassom. E como que analisa a gravidade dessa estetose na ultrassom? O ultrassom, puro e simples, ele não analisa a gravidade. Ele olha, que é o modo B, o ultrassom modo B, ele vai avaliar se tem estetose, se ela é leve, moderada ou grave, a depender da intensidade do brilho que o fígado fica, porque ele fica muito brilhante. Ele brilha tanto que a diferença entre o fígado e o diafragma quase desaparece. E daí, então, ele gradua entre leve, moderada ou grave, o estetose grau 1, 2 ou 3. E depois ele só vai ver quando já tem cirrose. Então, ele perde esse ultrassom modo B, ele perde essa janela, tem essa janela. Ele vê a estetose e isso depois só a cirrose. Ele não consegue ver se aquela estetose está evoluindo para a cirrose. Então, para isso, a gente lança a mão de um outro exame. A gente faz exames laboratoriais, que dão scores de gravidade para nós. E a gente lança a mão de um outro método pelo ultrassom, que é a elastografia por share wave, que são as ondas de cisalhamento. Então, o ultrassom vai me falar do tamanho que está a dureza do fígado. Conforme a velocidade que a onda entra lá dentro, aí eu sei que aquele paciente está evoluindo para a fibrose, já tem fibrose. Então, é um método relativamente mais novo, deve ter uns 8, 10 anos, mais novo do que o ultrassom. Mas que foi incorporado pelo ultrassom, que é a elastografia, a medida da dureza do fígado. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!